L. Júlio, os celesteiros apaixonados! 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 Aquele que cê deu em mim Um chá de cadeira Do seu coraçãozinho Vai beber assim Vai sofrer assim Eu vou botar mas não vai ser fácil E vai beber assim Vai sofrer assim Eu vou botar mas não vai ser fácil Eu vou te dar um gelo igual Aquele que cê deu em mim Um chá de cadeira Do seu coraçãozinho Vai beber assim Vai sofrer assim Eu vou voltar mas não vai ser fácil E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar mas não vai ser fácil E vai beber, vai sim, vai sofrer, vai sim Eu vou voltar mas não vai ser fácil Ali Júnior, os divesteiros apaixonados Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível até chamar de drama os seus almas Desculpa o meu ciúme e excesso E as vergórias que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pensei com meu ego O que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em mim todo Eu fui sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada Enxerguei quando eu vi o digitando e recebi um Corri, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Eu fui sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada Enxerguei quando eu vi o digitando e recebi um Corri, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender de mim já tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana É uma pena eu não sei não Era pra ser uma noite apenas Pumbazinho qualquer o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo ia me encontrar Não falar mais nada, nada Então se eu contrava desidratar A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Falar pra mim Que vai vir amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Falar pra mim Que vai vir amar além do fim Era pra ser uma noite apenas Pumbazinho qualquer o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar mais nada, nada Então se eu contrava desidratar A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Falar pra mim Que vai vir amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Falar pra mim Que vai vir amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Falar pra mim Que vai vir amar além do fim A gente juntou nossa cama de chuveiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente juntou μας A gente juntou nossa cama de chuveiro E vem minha vida Além do fim Além do fim O fim Música 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 Linho Música Mais um caminhão chegando No Maranhão Um corrugador Ê-oh, é-oh Salvador, o pau quebrou, hoje nós voltamos a pegar Mandando pra de serra e mais furos do madeiro Terceiro na brasa e a carne subiu o cheiro Vem velho, me tem novo, dançando coladinho Nós engolindo cana e tira doce com o doce Morra da cidade, amor, praia, pago de balada Marquejada, marquejada Galera do interior, é diferenciada Mas vaquejada, marquejada Fala na cidade, amor, praia, pago de balada Mas vaquejada, marquejada Galera do interior, é diferenciada Mas vaquejada, marquejada Alô meu parceiro, na prêmiações Peço pra você tocar no seu paradão Elis Júnior, cê, tê, tê, paixão Mais um caminhão chegando no Maranhão Conrugador Salvador, o pau quebrou, hoje nós voltamos a pegar Mandando pra de serra e mais furos do madeiro Terceiro na brasa e a carne subiu o cheiro Vem velho, me tem novo, dançando coladinho Nós engolindo cana e tira doce com o doce Fala na cidade, amor, praia, pago de balada Mas vaquejada, marquejada Galera do interior, é diferenciada Mas vaquejada, marquejada Fala na cidade, amor, praia, pago de balada Mas vaquejada, marquejada Galera do interior, é diferenciada Mas vaquejada, marquejada Elisúrio, seresteiros, apaixonados A lua com certeza está de prova As lua dizem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As lua dizem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova As lua dizem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer O quanto eu sofri quando te perdi A lua com certeza está de prova As lua dizem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova As lua dizem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua com certeza está de prova As lua com certeza O vento traz seu cheiro toda Você quer que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda Se a lua diz uma lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Arroz, arroz, arroz Beleza, manhã? Faz uma chocada Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sair Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu não quero dormir Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender essa louca paixão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que vou fazer Pra não te esquecer Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu não quero dormir Viajar no teu prazer Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender essa louca paixão Eu não quero dormir Eu te quero Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu não quero dormir Viajar no teu prazer Viajar no teu prazer No seu mar azul Então acender essa louca paixão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Diga logo Meu bem E se não vem Olha não vou conseguir Ser ninguém E aí então Vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste o meu coração E aí então E aí então Ah eu te peço Não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Salmarina 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 linda meu amor Salmarina Onde quer que você vá Eu vou Salmarina Salmarina linda meu amor Salmarina Onde quer que você vá Eu vou Eu vou Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só O amor Deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo Meu bem E se não vem E se não vem Olha não vou conseguir Salmarina 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 linda meu amor Salmarina Onde quer que você vá Eu vou Salmarina 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 linda meu amor Salmarina Onde quer que você vá Eu vou Salmarina linda meu amor Salmarina linda meu amor Salmarina linda meu amor 0541 Quando que já te esqueci Se me lembrar eu choro Se me ligar eu volto Somente quem me ama Eu paro na sua cama Outra vez Você cai Como aqui Tá dentro do seu beijo Recaí Olha aí Me embriaguei de novo Você é gasolina E eu não lago o fogo Mas o problema É que eu te amo Te copia Alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Mas o problema É que eu te amo Te copia Alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Esse coração Elisúnio Os celesteiros Apaixonados 2.0 Qual o que já te esqueci Se me lembrar eu choro Se me ligar eu volto Somente quem me ama Eu paro na sua cama Outra vez Recaí Como aqui Tá dentro do seu beijo Recaí Olha aí Me embriaguei de novo Você é gasolina E eu não lago o fogo Mas o problema É que eu te amo Te copia Alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Mas o problema Eu te amo De corpo e alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Mas o problema Eu te amo De corpo e alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Mas o problema Eu te amo De corpo e alma De corpo e alma Dança cana e amor Não mata não Se mata Se já tinha dado Um troço desse coração Desse coração Feliz Júnior Celesteiros apaixonados Estou escrevendo esta carta Meio aos cantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo E uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue Tão covarde Só não quis te ver Chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Quando eu poderia dar A ela essa carta E quando eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinho Eu não vou mais Vamos chegar no portão Da minha casa Como se eu estivesse asas Me senti igual criança Dei vontade de currar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Veio um forte e um longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas As palavras vinham Enrolava como pedra E ela soma mesmo Luta Ao enxugar minhas lágrimas Um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta E quando eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinho Eu não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta É quando eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinho Eu não vou mais Elisúnio Celesteiros apaixonados Só sofre amor Quem não tem dinheiro Pra beber Mas uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex O padre é cotada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou Duas garrafas Tiraram uma cor da sua boca Tão querendo tirar seu amor Do seu azar Contagem é muita E coragem é pouca Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a arranjar Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a assada Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela só zerou Duas garrafas Tiraram uma cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Do seu azar Vontade é muita Encoragem é pouca Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a arrasar Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a arrasar Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a arrasar Quatro da manhã Você pega o Rubem Com a cara de choro Com um salto na mão Coloca um seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arranjar E voltou a arrasar É Lisúnio, os celesteiros apaixonados Telefones para shows é o 719-9372-0541 O que será que está acontecendo? Eu não consigo me entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me agavando E saudade de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende então, me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tuta Não faça do amor um jogo Não faz de conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo me entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me agavando De saudade de você De saudade de você Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tuta Tô de cabeça tuta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não faz de conta Não, não pode ser Tô de cabeça tuta